Olá, bom dia, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Brasília. Quem tem mais detalhes é a repórter Ana Gabriela Salles, que está no Palácio do Planalto e tem as informações. Ana, bom dia. Olá, bom dia, Jaime. A presidenta Dilma Rousseff participa agora às 10 horas da manhã da reunião do Conselho Deliberativo do programa Bem Mais Simples Brasil. Lembrando que esse programa foi criado para diminuir a burocracia e facilitar o ambiente de negócios no país. Bom, às 3 da tarde a presidenta se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Ricardo Berzoini, e às 4 e meia da tarde com Adinho Silva, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Jaime. Ora, Ana, você tem também informações sobre a declaração do imposto de renda esse ano, não é? Isso mesmo, Jaime. A Receita Federal já liberou hoje o download do programa para que o contribuinte faça a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016, referente ao ano-calendário 2015. Bom, basta entrar então lá no site receita.fazenda.gov.br para baixar esse programa. Então, já é bom ir juntando a papelada, organizando os recibos, porque o prazo para a entrega da declaração começa no dia 1º de março, ou seja, terça-feira da semana que vem, e vai até o dia 29 de abril. Esse ano, a expectativa da Receita é que 28 milhões e meio de contribuintes façam a entrega da declaração. Jaime, agora eu vou falar de duas novidades para a declaração desse ano, que é preciso que o contribuinte fique atento. Uma delas é que, a partir de agora, é preciso informar o CPF dos dependentes de a partir de 14 anos de idade. Ano passado, até ano passado, essa idade era 16 anos, a idade mínima. Bom, e também uma novidade para os profissionais liberais, como médicos, dentistas e advogados. A partir de agora, eles vão precisar informar individualmente o CPF de cada cliente atendido. Antes, até ano passado, essa informação era feita de forma global. Agora, Jaime, uma novidade boa para as pessoas com deficiência auditiva. A Receita Federal lança hoje um sistema especial de atendimento para os surdos. Por enquanto, essa novidade vale apenas para as unidades da Receita no estado de São Paulo. O sistema adotado é o Viável, uma espécie de tablet equipado com aplicativo de videofone, que permite a comunicação visual pela língua brasileira de sinais, Libras. Agora, então, vai ser mais fácil a comunicação do servidor da Receita com os contribuintes com deficiência auditiva. Jaime. Ana, obrigado pelas informações. Receita.fazenda.gov.br. Bom, no segundo dia de visita ao Brasil, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, visitou o Instituto Materno Infantil de Pernambuco e também esteve na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Chan está no país a convite do governo brasileiro para acompanhar as ações integradas de combate ao mosquito Aedes aegypti. A repórter Carolina Rocha tem mais informações. Nesta quarta-feira, a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margaret Chan, esteve aqui na sede da Fiocruz para conhecer os trabalhos desenvolvidos por esta instituição brasileira de pesquisa, que está à frente dos estudos sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças transmitidas por ele. Margaret Chan também participou de uma coletiva de imprensa junto com o ministro da Saúde, Marcelo Castro. A diretora da OMS falou que o Brasil é o país de referência nas ações de enfrentamento a esta situação e nas informações sobre o funcionamento do Zika vírus. Margaret Chan também destacou o compromisso de todos os brasileiros no combate ao mosquito Aedes aegypti. O compromisso, o mais alto nível de compromisso por parte do nível mais elevado do governo é realmente algo impressionante. O compromisso, o empenho liderado pela própria presidenta, ela mesma, liderando os esforços para mobilizar toda a comunidade para combater o mosquito. A senhora presidenta, inclusive, me presenteou com essa camiseta Zika Zero, que diz no logo da campanha. Sim, um mosquito é difícil, porém, quando um país se une, quando o país está unido, nenhum mosquito é maior do que um país inteiro. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, falou da importância de estabelecer parcerias internacionais para se chegar mais rápido a resultados científicos envolvendo diagnóstico, prevenção e tratamento do Zika vírus. Nós contamos com a colaboração da OVPAS e da OMS para estabelecer novas parcerias que possam nos ajudar, em primeiro lugar, a encontrar novas tecnologias para combater o mosquito Aedes aegypti. Segundo a diretora-geral da OMS, 46 países já relataram casos de infecção por Zika vírus em seus territórios. Margaret Chan disse que as informações coletadas aqui nos dois dias de visita ao Brasil serão agora levadas para a comunidade internacional. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Quase 53 mil postos de trabalho foram mantidos graças ao programa de proteção ao emprego. E com os novos termos de adesão publicados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, mais de 6 mil empregados de cinco estados brasileiros vão ter seus empregos preservados. Com as novas inclusões, o número de empresas participantes chega a 89. Por meio do programa, os trabalhadores têm 50% da perda salarial ressarcida pelo governo, com limite de até 65% do valor do maior benefício do seguro-desemprego. O recurso é proveniente do Fundo de Amparo ao Trabalhador e as empresas podem aderir ao PPE até 31 de dezembro de 2016. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira a lei antiterrorismo. A proposta deixa claro que a lei não se aplica a manifestações sociais. O texto segue agora para a sanção presidencial. A Câmara dos Deputados rejeitou o projeto substitutivo do Senado sobre a lei antiterrorismo e segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff a versão anterior aprovada pela Câmara no ano passado, que exclui da definição de terrorismo manifestações de movimentos sociais. O crime de terrorismo é definido como qualquer ato que represente um atentado contra a integridade psicológica, física ou moral de uma pessoa ou grupo de pessoas e que possa gerar pânico generalizado. São dois tipos de penas, de 16 a 24 anos de prisão em regime fechado caso não envolva mortes, e de 24 anos a 30 anos também em regime fechado caso ocorram mortes. O Comitê Olímpico Internacional fez um pedido ao governo brasileiro para que o projeto de lei antiterrorismo fosse aprovado antes das Olimpíadas e Paralimpíadas que ocorrem em agosto no Rio de Janeiro. De Brasília, Paulo La Sálvia. Uma operação do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, resgatou 115 tartarugas. Os animais foram devolvidos com vida ao Rio Branco, em Roraima. A ação foi custeada pelo programa Áreas Protegidas da Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente. As tartarugas estavam em poder de uma quadrilha de traficantes. E nós voltamos às 11 da manhã com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.